Vídeo novo, saiu vídeo novo, vai lá no canal, vídeo novo E quem chegou em Porto Velho, Porto Velho, o sol tá quente demais e o show é hoje no Talismã 21 O menino chegou, o menino chegou hein Ele chegou, ele chegou e já tropeçou na chegada É hoje em Porto Velho, amanhã tem Rio Branco no Acre Meu querido Marcos, MB Eventos, vamos embora, galera já se prepara hein E aí gente, sem vir, por favor, vídeo demora, a gente tem que ir embora Pode ouvir, pode ouvir Mônica, outra mãe, Mônica, Mônica Mônica, mãe E aí, o que tá na... É por isso que eu pedo ele pra tirar foto contigo, mulher. Quer tirar foto com ele, é? Senhora? A gente tá aqui com ela, virada de Porto Velho. O que a senhora quer falar dele? Fala pra gente, vai. A senhora gosta dele? Não. Gosta não? Eu gosto dele. A minha sufici é a mais boa dele. Eu vim de, ontem, de Londres, pra Madrid. Madrid, 11 horas de voo pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, peguei mais voo agora pra Porto Velho. Tô só o caco? Tô só o caco. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O show vai ser top? O show vai ser top. Bora pra mexer. Okzinha. Tem a caixa de Europa aqui, galera. Mas não influencia muito não, né? A gente fez já um... Atolou, galera. Atolou. Antes de chegar no show, atolamos aqui, ó. Cadê? Cadê? Minha nossa senhora, macho. Tá só lama. Tá pura lama. Pura lama. Meu Deus do céu. Olha o gordinho, olha o gordinho. Olha o gordinho. As autoridades já estão... Macho, eu tô com um quilo. Um quilo de lama no pé. Um quilo de lama. Aí, olha o pé do Samuel. Eu rodei o pé, Samuel. Eu rodei o pé, Samuel. Olha o pé, hein? Aqui. Aqui. Aqui é o único sapato que eu tenho. Aqui. Minha nossa. Eu tô malhando porque o peso aqui já tá com cinco quilos que eu carrego. Pera aí, filho. Macho, eu tô malhando. Se liga. Minha nossa senhora.